Seu anabra nega quando a gente se encontra Você fica tensa, se pega sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando a boca que nada é sua Tá abraçando o povo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda noa Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Porque seu coração é meu Seu anabra nega quando a gente se encontra Você fica tensa, se pega sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando a boca que nada é sua Tá abraçando o povo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda noa Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais se encontra E eu vou dizer Ararararararararararararara